Opa, estamos de volta e antes de continuar falando de futebol com o presidente do Taubaté, o Hélio Marcondes, eu quero lembrar você, né? Porque você deve gostar de uma casa bonita, arrumada, aqueles móveis legais, um sofazão gostoso pra você ver o futebol domingo à tarde, ver a gente aqui durante a semana batendo um balão e a dica certa pra quem quer móveis de qualidade sem pagar caro por isso, gente, é a Marabras, a única especialista em móveis. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? Os móveis são pra casa toda e é tudo show de bola, é coisa boa mesmo. Então fica assim, ó, se você quer pagar barato de verdade, tudo em 10 vezes sem juros e sem entrada no cartão, vai amanhã na Marabras, meu amigo. Mas, ó, acorda cedo e corre porque tá com promoção especial e os preços são realmente muito baixos e pelo jeito vai durar pouco. Tá na boca do povo, móveis só na Marabras. Preço menor, você já sabe, ninguém faz. Vamos então voltar a falar de futebol. Presidente, a gente sabe que vocês têm um sério problema lá, que é a parte de iluminação do estádio. E a Rita Cássia, que sempre participa com a gente aqui no nosso Facebook, ela sempre pergunta, e aí, o presidente já arrumou a iluminação do Joaquinzão? Como é que tá essa situação? É, a iluminação é um dilema mesmo no esporte clube do Itauaté. E é caro, né? É, e 10 torcedores, os 10 querem a iluminação. Nem do acesso a gente não fala mais, é a iluminação. E a gente tem que consertar, os jogos já estão à noite, a gente tá em fase de teste, estamos reformando, trocando as iluminárias lá, as tomas. O gramado também tá sendo ajeitado novamente. Sim, sim. Quantos jogos ficaram de quarta-feira na tabela? Cinco jogos. Cinco jogos no meio de semana. No meio de semana. E quatro jogos no domingo? No domingo de manhã. Você optou pelo domingo de manhã também? É, domingo de manhã e quarta-feira às oito horas. É que esses horários também, a gente não tem muita certeza, porque pelo contrato que foi assinado lá na federação, vários jogos vão ser transmitidos. Então eu acredito que vai ter muita mudança em televisão. Mas o torcedor tabatiano já pode esperar o jogo na quarta-feira com iluminação pra poder lotar o Joaquinzão novamente, né? É, porque eu tenho batido bastante nessa tecla, que o nosso patrocinador máster é o nosso torcedor. Porque o estádio cheio do Esporte Clube do Tabaté, tendo uma média que teve nos últimos anos, eu tenho certeza que é o nosso patrocinador máster. Ô, presidente, o campeonato da Série A2 do ano que vem promete ser o mais difícil nos últimos anos, né? Pelo nível dos participantes, né? É, são times tradicionais, campeões brasileiros, vice-campeão da Libertadores, times de Série B, Série C de brasileiro, é muito forte. O negócio vai pegar fogo. Ô, presidente, a gente comentou no primeiro bloco falando sobre dívidas e que você comentou que você já parcelaram e negociaram todas as dívidas. Todo time do interior, principalmente, aliás, todo time brasileiro tem dívidas mesmo, a gente sabe disso, mas o importante é que vocês também estão tentando pagar isso e fazer tudo direitinho, né? É, o grande problema do Tabaté é que a gente, como já todo mundo sabe, a gente ficou com algumas pendências com os jogadores e ao mesmo tempo que a gente deve para os jogadores, a gente tem que pagar dívidas anteriores. E vai acumulando, é meio complicado, como a gente assumiu o ano passado em outubro, então a gente fez tudo meio que correndo, fez o planejamento e acabou meio que caindo tudo aí nos últimos jogos. Mas é isso aí, a gente está parcelando, a gente está vendo a melhor forma de pagar e teve agora esse Profute, que é as dívidas fiscais, né? E foi me passado também que com relação às dívidas trabalhistas vai ter também uma forma de parcelamento, a gente está aguardando e com certeza... Isso chega a vocês precisarem vender a sede social do clube, por exemplo, que vocês ajeitaram tudo agora para o torcedor ou não? É, quando eu assumi, era um ponto que eu queria muito era vender, hoje está totalmente fora dos planos, a sede está revitalizada, hoje as piscinas estão lindas, está tendo bailes nas sextas-feiras e um sábado por mês. Então hoje está todo fora. Então está rendendo uma verba aí para vocês também, para ajudar o time. Isso, agora com o Profute também, com a lei de incentivo, a gente pode também fazer projetos sociais, projetos incentivados, fazer uma equipe de natação, uma equipe de basquete, então acho que já... Está voltando para a Taubaté também, né? O futebol feminino está nos planos, presidente? Porque até lá em Brasília eles falaram dos clubes grandes, né? Investirem mais em futebol feminino, está nos planos também, mexer com isso? É, o futebol feminino, o Erismar já faz um ótimo trabalho lá, a gente cede muito pouca coisa para ele, mas é o que o Taubaté pode fazer no momento. Mas é uma área que dá uma visualização enorme, a gente até tentou participar quando o São Paulo saiu, a gente mandou um ofício na federação, eu ajudei ele para a gente tentar participar também do brasileiro, mas não foi possível porque eles olham você no brasileiro, não no paulista. Porque no paulista a gente já teria que entrar no lugar do São Paulo, porque a gente terminou acho que em quinto lugar, com o São Paulo saindo e entrava a gente, mas não deu certo. É outra história. Está certo. Presidente, a gente vai encerrando aqui, desejo um Feliz Natal a você e a todos os torcedores do Taubaté também e que realmente vocês consigam o acesso porque a sua diretoria realmente merece os torcedores e os jogadores também. A gente espera que dê tudo certo para vocês. Eu agradeço, Andressa, agradeço ao Carmo, ao espaço que vocês cedem para o Esporte Clube Taubaté. Muito obrigado. E ao Mirahé também que veio hoje acompanhar o presidente aqui no nosso programa. Carmo, a gente vai encerrando por aqui, amanhã a gente volta, né? É verdade, com programas especiais, abraço ao presidente Chéry Barcones, muito obrigado pela presença, parabéns realmente pelo grande trabalho feito nesse curto espaço de tempo no Taubaté. O ano que vem promete ser realmente extraordinário. E a gente fica por aqui. Pois é, amanhã a gente volta meio de meia em clima de Natal pra você. Até amanhã. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.